Oi pessoal, daremos continuidade a modalidade da capoeira angola, tá certo? A aula passada nós treinamos, falamos um pouquinho da definição, treinamos a ginga, o molejo, as esgrima e também aprendemos a vingativa e a invertida para sair como forma de defesa e hoje eu irei passar os primeiros golpes, tá bom? Vamos trabalhar a queixada de angola junto com a queda de quatro, tá certo? Então vocês vão, vamos trabalhar primeiro a queda de quatro e depois já uma movimentação queda de quatro trabalha muito membros superiores, braço, ombro, trapézio, pescoço, peitorais, enfim, praticamente tudo, tá? Então vamos aquecer na movimentação, na ginga, para vocês pegarem o jeito do jogo, tá? Vamos lá Ó, vou sair no jogo, cumprimento, espero ver o mal, autorizado, pego a mão do meu parceiro, que é assim, ó Vou sair o padrinho Se comer pouco é mesquinho Se comer muito é grosso Ó, aqui é da de quatro, ó Se conversa é palastrão Ó, meu Deus, você não conversa é mandoso Adversário Ó, como eu faço O mundo que conheci Quando apanha é covarde Quando o mar derrubar Isso aí Fica no coração Voltei É hora, é hora É hora, é hora Camarão E é calo o cantor E é calo o cantor Camarão E é co-co-co-co E é co-co-co Camarão E me vá Que já tem a boa E é co-co-co E passa essa perna E é quem me ensinou E é quem me ensinou Camarão E é da volta ao mundo E é da volta ao mundo Camarão E sim Camarão E é co-co-co-co-co-co Lembra de tomar forma de dança Aqui vai vir Camarão E é co-co-co-co-co-co-co É uma passada, ó. Vou acrescentá-la. Certo? É a nossa movimentação do jogo de Angola de hoje. É um jogo bonito, pessoal, de se ver, tá? Onde o capoeira, ele mostra sua habilidade de uma forma devagar. Mas não se engane, capoeira de Angola, ela também tem a parte da luta. Certo? Então, lógico que é de professor pra cima, ninguém faz isso em aluno, né? O jogo de graduado pra cima. Tem as movimentações, tá certo? Uma cabeçada, né? Uma malandrada, entendeu? Finge que vai pra um lado, mas vai pro outro. Dando risada, brincando, interagindo. Esse é o jogo de Angola. Mansinho, calmo, né? Então, essas movimentações de chão fazem parte do estilo Angola. Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Treine, porque treino é saúde, tá? Treino é bem-estar, é qualidade de vida. E a capoeira Angola é muito rica nessa área física, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquemos com Deus.